Um estranho paciente, uma inexplicável morte, um dedicado médico quer respostas, mas descobre que está sozinho nessa procura, e vai pagar um preço muito caro para encontrar a verdade. Eu acabei de deixar pelo menos três homens mortos atrás. Podia matá-lo agora mesmo. Medidas extremas. Eu estou ferrado, Johnny. Com Gilman e Jenny Heckman. Está matando pessoas. Pessoas morrem todos os dias. Daqui a pouco, após A Praça é Nossa, no Cine Belas Artes, aqui no SBT. Se assim, digamos, você liquidou para falar que as poeiras foiendaupun allucadas quando a gente… A relaxão vem tanto esse momento e se levantou com uma educação e não sempre gezando… Então, você vai levar, você pega ogt redesignado na frente ao seteiro deставляria,에요?